Então galera, antes de colocar aqui pra tocar a caixa aqui, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Muita gente tá esperando e tem muita gente nova no canal aí. Pessoal, quem não tem interesse no curso, que é um cara que já sabe muito, não serve esse curso, tá? Eu tô avisando antes, pra depois a pessoa não se arrepender. Ah, eu já sabia tudo isso. E outra coisa, tem 7 dias pra devolução, como eu falei pra vocês. E pessoal, se vocês quiserem ver só a caixa tocando, eu vou colocar o vídeo dela tocando no final. Agora eu vou falar sobre o curso, sobre as videoaulas, como funciona, eu vou falar sobre tudo isso, entendeu? Então esse é um vídeo tipo, sobre as videoaulas, vai ser demorado um pouquinho. Então se você quiser passar pra frente e só tem interesse em ver a caixa, passa pra frente. Agora se vocês querem aprender alguma coisa nova, ou querem saber como funciona o meu curso online, aí vocês assistem, vocês não vão perder tempo da sua mente, vocês vão tá vendo como que é o funcionamento, entendeu? Então quem quer só assistir o vídeo da caixa tocando, vai pro final. Quem quer saber sobre o curso, fica aí que é bem bacana, pessoal. Pessoal, eu fiz um curso porque assim, tem muita gente me pedindo pra me ajudar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Infelizmente, eu não tenho tempo, às vezes, de responder todo mundo, entendeu? E eu fiz esse curso, eu fiz um curso online, só que são vídeos-aulas, não são e-books. Inclusive nesse site aí que eu postei pra vender, é um site super seguro. A maioria dos youtubers usa ele, é um curso que tem curso online. É um curso 100% seguro. Antes de falar qualquer coisa, é um curso 100% seguro. É um curso, é o meu curso, eu deixei disponibilidade lá. Se você não gostar do curso, você vai, você tem 7 dias pra tá devolvendo com os cursos. Se tiver aula, segunda aula, não gostou, você pode tá devolvendo, pedindo estorno pra empresa. Você vai lá, manda um... Não, quando você compra, você tem acesso direto. Manda em mim pra empresa, fala que você não gostou, que você tem a devolução. É igual a qualquer outra loja que você compra. Qualquer outra loja que você compra, faz a devolução. É a mesma coisa, isso é lei do consumidor, tá? Então, mas pessoal, pra vocês que adquiriram o curso, não desista. As primeiras aulas, às vezes você pode falar de um pouco cansativa. Assiste uma aula por dia, assiste duas por dia. Estude, treine. No curso eu falo tudo sobre isso. Na última, nas aulas eu vou falar pra vocês do que eu vou falar no curso. Assistam ele até o fim, se esforçam. É um valor bem barato. Pessoal, eu deixei um valor pra todo mundo poder comprar. Pra todo mundo. É um valor bem justo, bem barato mesmo. É tipo o valor de saídinha de final de semana, né? Que você vai tomar uma, ou comer uma coisa com a namorada, com a esposa. É o mesmo valor. É R$ 98,00, pessoal, o curso. Eu não sei por quanto tempo vai ser esse valor. Aproveite aí, se vocês puderem aproveitar. Pessoal, o curso que eu fiz é um curso pra iniciante. Pra quem não sabe nada. Não se pode, ou eu não sei o que é um view de corrente. Pessoal, esse curso serve pra você. Pra você estar iniciando. Eu ensino tudo sobre o que é corrente. Sim, tudo. Eu vou explicar pra vocês quais vai ser essa aula. Mas eu tô explicando, assim, pra quem que serve esse curso. Pessoal, esse curso meu serve pra uma pessoa que é iniciante. Que não sabe nada. Até uma pessoa média. Tipo, uma pessoa que sabe escalar alguma coisinha. Que ele tá dando uma melhorada, uma upgrade. Porque eu ensino até o processador de áudio. Eu ensino a regular um crossover. Ensino como funciona e como que é feito as regulagens do crossover. Porque cada som é uma regulagem, né? Mas eu ensino os fundamentos. Ensino como que você vai iniciar uma regulagem. Como que você vai tá fazendo pra tá regulando. Me ensino como você faz pra ligar um modo. Como você faz pra ligar dois modos. Como você, pra você ligar um processador. Como faz pra você montar um painel de modo. Como faz pra... Pra... Pra você ter sua própria loja. Como que foi que eu fiz. Eu expliquei um pouco como que eu comecei a trabalhar. Qual foi meus erros, meus acertos. Porque na vida a gente também tem erros, tá? Então eu fiz pra essas pessoas. Não pra pessoa que já é igual eu, assim. Ou pessoa que sabe um pouquinho, até menos que eu. Que já sabe bastante coisa. Pra ela não serve. Por quê? Ela pode estar pesquisando e ela mesmo aprende sozinha. Só que tudo na vida tem um início. E se dá uma oportunidade de vocês aprenderem. Se vocês... Não tem idade pra isso. Você fala... Jô, eu quero aprender algo novo na minha vida. Pessoal, eu comecei a mexer com som de final de semana. Pra amigos meus. Tanto é que a minha renda foi... Aumentou tanto que só de fazer tempo de sábado e domingo pra amigos. Eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava no meu emprego. Que eu trabalhava cinco dias por semana. Eu não tô falando que o meu curso vai ser um milagre. Que você já vai ficar rico. Isso não existe em nenhuma profissão. Tudo se dá a dedicação. Você se dedicando. Igual o meu curso eu vou ensinar. Mas vocês tem que estudar. Além de você fazer meu curso. Vocês tem que tentar aprender coisas novas. Fazer teste. Fazer experimento. Pega um som de um amigo meu. Seu pede pra deixar você regular. Verifica como que é feita a instalação dele. Pra ver se é da forma que você aprendeu. Se tá errado. Corrige a instalação dele. Tudo é treinamento. Sem treinamento. Não tem perfeição. Entendeu? Então não adianta você achar também que vai fazer meu curso. Que já vai ser o maior instalador do mundo. Não. Meu curso é um curso não considero ele básico. Eu considero ele o nível de iniciante. Até um curso médio. Então eu passei pra vocês tudo o que eu sei. E eu utilizei tudo o termo populares. Eu não utilizei termos técnicos. Entendeu? Eu utilizei um termo que a gente usa no dia a dia. Pra facilitar o aprendizado. Que não adianta eu fazer. Mostrar pra vocês a apostila. Ó, isso você tem que fazer. Isso, isso, isso. Tudo é o dia a dia. Então o curso que eu ensinei é bem completo. Eu vou mostrar aqui na televisão. Quais são as aulas. Que na verdade eu nem lembro todas as aulas. Eu vou mostrar aqui na TV. Pela câmera mesmo. E vou explicar pra vocês aqui. Então pessoal. Resolvi explicar aqui. Que é mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Porque na verdade eu nem lembro tanto. Também que foi que eu ensinei. Só que assim. Além do que tá aqui. Em cada vídeo desse eu ensinei algumas coisas a mais. Algumas dicas. Algumas coisas. A primeira aula pessoal. Fundamentos do som automotivo e energia. Eu ensino tudo sobre energia. Como é o funcionamento. Então. Eu tô resumindo um pouco pra vocês. Tá. Porque aqui é muito. Esse vídeo aula já foi feito um tempo atrás. É que eu não tava. Eu tava editando. É um vídeo. É um vídeo. É um vídeo. Muito longo. É um fundamento de energia de som automotivo. Vídeo aula 1. Vídeo aula 2. É instalação de som automotivo. É. Na prática. Parte 1. Provavelmente eu ensino aí. É. Nessa vídeo aula 1. Como que é feito. Pra você ligar o positivo. Como que é feito. Depois que eu ensinei a 1. Os fundamentos de energia. Terra. Corrente. Né. Tudo. Eu ensino a vocês a instalar um som. Um aparelho. Um P3. Tudo na prática. Tá. O 2. É. Vamos lá. O 3. É. É. É meio que uma continuação. É um aprofundamento. Cada vídeo aula dessa pessoal. No mínimo aqui em média. É de 15 minutos a 40 minutos. Tem. A maioria das aulas tem de 30 minutos pra cima. Só que tem algumas vídeo aula que é um pouco mais curto. Tipo ó. É. Vamos lá. Vai o 3. Eu falo só um pouco mais sobre som. Sobre ligação. Tudo. O 4. Eu falo sobre impedância. Por quê? Pra você aprender a ligar alto-falante. Ligar caixa. Ligar. Fazer a instalação do som. Não adianta você só saber ligar. Amendoar o fio no alto-falante. O que é positivo e negativo. Aqui no 3. Eu ensino o que é positivo. O que é negativo. Como que você ligou alto-falante. Como que você tal. E aqui pessoal. O 4. Eu falo sobre impedância. Como que você vai ligar em 2 ohms. Em 4 ohms. Em 8 ohms. Impedância quebrada. Eu ensino tudo pra vocês. Tudo na prática. Aí o 4. O 5. Eu ensino como instalar módulo amplificador digital. RCA. Eu ensino vocês a fazer uma regulagem neles. Ensino como funciona. O 6. Eu ensino vocês a instalar módulo amplificador a fio analógico. Aqueles módulos mais antigos. Mas só que ainda fabrica esses módulos. É bom vocês aprenderem porque aqui. Aqui você tem que enlendar os fios. Entendeu? Então eu ensino vocês a fazer esse tipo de instalação. Eu ensino tudo sobre frequência pessoal. Eu faço uma tabela aí. É assim. Na verdade todos os equipamentos tem uma frequência. Todos os alto-falantes, caixa, tudo tem uma frequência. Então eu ensino pra vocês. Não tudo né. Eu ensino um pouco sobre frequência de alto-falante. Cada alto-falante tem um tipo de frequência. Como que é feito pra você ter a fazer uma... A saber como que é a frequência do alto-falante. Ensino bastante sobre frequência tá. E aqui o 8. Eu ensino vocês a... Tinha como meio que fazer uma regulagem. Já como a gente falou sobre frequência depois. Eu vou aprofundando tá. Depois eu faço um teste no módulo. Explico pra vocês no módulo como que é feito a frequência. Como que se comportam os equipamentos. Com a frequência alta, média, baixa, intermediária. Então eu ensino tudo pra vocês. Tudo sobre crossover e regulagem. Eu explico como que liga o crossover. Como que vocês iniciam uma regulagem. Como que vocês sabem qual é a frequência que o alto-falante se comporta. Como que vocês sabem qual é mais ou menos a frequência que a caixa se comporta. Logicamente que isso... Você não vai conseguir acertar 100% sem um RTA. Pra tá fazendo as medição. Mas aqui... Esse daqui é um curso igual eu falei pra vocês. Inicial até o médio. O 10 eu ensino tudo sobre processador de áudio. Ensino vocês a regular. Ensino vocês a mexer na configuração dele. Ensino vocês a ligar os cabos. Ensino como que é ligar os cabos. Num módulo, no outro, no outro. Entendeu? Então é mais ou menos isso. O 4, o 11. Eu ensino sobre cabeamento e terminais. E eu faço uma tabela aqui. Ensinando pra vocês aqui. Como que é feito o... O cabeamento. Então, voltando lá, pessoal. Eu ensinei sobre cabeamento, terminais. Que terminais é bom usar. Se eu não me engano, eu também ensinei sobre disjuntores, porta-fusiva. Ensinei tudo pra vocês aqui nesse vídeo 11, tá? Não tudo, mas ensinei bastante coisa. Porque assim, som não tem limite. Todo ano nessa coisa nova. Todo ano nesse equipamento novo. Eu ensino como você calcular mais ou menos o cabeamento. Se você consegue nada equipamento, tá? Ensinei sobre amperagem. Como montar caixa de som. Fiz um vídeo ensinando vocês montar uma caixa de som passo a passo. Dei do zero. Caixa até grande. Montagem. Ensinei pra vocês. Fiz um vídeo ensinando como montar um som num carro na prática. Peguei e fiz um vídeo no próprio... Num carro. Ensinando vocês montarem como passar o cabeamento. Como fazer isso. Como fazer aquilo. É... O... O vídeo 14. Ah... Eu ensinei pra vocês aqui. Como montar o seu painel de módulo. Como você fazer um painel. Fazer a ligação. Fazer atrás. Eu ensino aí no canal no YouTube. Só que é mais básico. Aqui eu fiz mais aprofundado, tá? E aqui tem dicas como montar uma loja de som. É... Contatos com distribuidora. Pessoal, eu vou aproveitar nesse vídeo e falar aqui em Contra o Curso, pessoal. É... Eu deixei dois contatos. Eu entrei em contato com duas distribuidoras. Eles abriram uma exceção. Eles só vendem pra quem tem CNPJ. Só que inicialmente, quando você monta algum comércio na sua casa, você for fazer algum serviço, você vai precisar de equipamento. Não vai. De miudez. Às vezes você não encontra no mercado livre. E outra coisa. Alguns equipamentos, você compra em distribuidor, é mais fácil a garantia. Se você, às vezes, compra na internet, tem umas empresas boas, uma garantia bacana. Mas tem empresas que são pilantras. A gente sabe disso. Então, eu deixei o contato aqui de duas distribuidoras que abriram essa exceção. Nem todas quis abrir, porque eles sempre precisam em PJ. Mas eu abri... Eu abri... Eles abriram uma exceção aqui. No final do curso, eu explico pra vocês como é ter uma loja. Explico que lugar é bom pra abrir. Dou umas dicas. Dou dicas aqui sobre como vocês cobraram. O cliente, como vocês fazem pra cobrar. Como vocês jogam uma porcentagem em cima. Ensino tudo sobre isso. E eu deixei dois contatos com a distribuidora. E no final também desse curso, eu deixei meu número... Meu número... Pra quem comprar o curso. Pra tirar dúvidas, eu vou estar respondendo todo sábado. Eu vou estar... Lógico que em horário comercial, tá pessoal? Vamos respeitar. Eu deixei aqui no curso o contato pra vocês entrarem pessoalmente. Se você tiver dúvida de alguma coisa do curso. Ou alguma coisa que eu posso ter cometido algum pequeno erro. Que a gente é ser humano. Eu estudei muito pra estar fazendo isso. Mas às vezes a gente acaba cometendo algum errinho. Mas a gente tá aqui pra corrigir. Se precisar, entendeu? Eu talvez não precise. Mas talvez você precise de alguma dica minha que não tem nos vídeos lá. Então pessoal, é um vídeo assim que foi um pouquinho cansativo. Porque assim, eu aproveitei o oportunidade da caixa. Porque o alcance é bem maior, tá? Então, se eu fosse falar só do curso. Talvez não alcançaria tantas pessoas que necessitam do curso. E outra coisa pessoal. Se você... Esse curso é barato. Se você aproveitar um exemplo. Vai quatro horas dela. Você fala. Não, essas quatro horas serviram pra mim. Já vai servir muito pra você. Sabe o que vai servir muito? Às vezes pessoal. Vou dar um exemplo. Pra mim montar um som mais barato aqui na loja. Num carro. Um mínimo do mínimo assim. Um sonzinho. Um módulozinho pequenininho. A média aí é de uns 200 pau. Você tá pagando 91 no curso. Se você fizer a instalação com um amigo. Você já pagou o curso. E ainda sobrou pra 100 reais. Entendeu? Então é um curso bem barato mesmo. É bem barato. Bem barato. Eu deixei acessível pra todo mundo. Às vezes a pessoa não tem dinheiro agora. Recebe. Se você quiser parcelar um cartão. Se eu não me engano. Parcela até seis vezes. Porque não é o que faz o parcelamento aqui na loja. É tudo online. Eu vou deixar o link abaixo. Eu vou mostrar pra vocês como que é feito o link abaixo. Você só vai clicar. É igual você vai comprar uma coisa na loja. Isso é americano. Exemplo. Você não tem que preencher lá o nome. Eu acho que tem endereço. Se você for comprar um cartão. Você pula com os dados no cartão. Tudo bonitinho. É 100% seguro. Eu garanto pra vocês. Porque eu não vou fazer uma. Por isso que eu falo demorada pra lançar o curso. Porque eu ia fazer um curso. Colocar numa empresa. Certo. Eu não vi reclamação dele. O ruim deles. Às vezes é um pouquinho de atendimento. Mas por ideia eles atendem. Entendeu? Mas se você estiver convidando alguma coisa. Posterior ao curso. Que vocês comprou. E... Acessão não pode. Eu não sei. Assim. Como vai funcionar direito. Mas se você não está conseguindo acessar lá direito. Vocês entrem no contato comigo. Que a gente tem um contato mais direto com eles. Entendeu? Não fique desesperado. Porque assim. Eu vou dar um suporte pra vocês. Só que assim. Eu não vou dar um suporte no domingo. Eu não vou dar um suporte 10 horas da noite. 11 horas. Meia noite. Eu vou dar um suporte. Das... De sábado. Ao sábado. Das 9 horas da manhã. 8, 6, 9 horas. Até as 18 horas. Então eu vou dar um suporte bacana. Então você tem uma dúvida assim. Eu falo. Onde eu estou aqui no carro com um amigo meu. Dá uma força. Pra mim. Não. Beleza. A gente dá um jeito. Entendeu? Então é isso aí pessoal. Eu falei um pouco pra vocês. Pessoal. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês tem um sonho de trabalhar com som. Não desista nos seus sonhos pessoal. Vai em busca do que você tem sonho. Se você tem sonho de ser um... Sei lá. Um mecânico. Um eletricista. Um instalador de som. Qualquer coisa. Um engenheiro. Alguma coisa. Tem muita gente que vai servir esse vídeo. Vai atrás do seu sonho. Não importa se você vai fazer o curso ou não. Se você já é um engenheiro. Vem a bem. Fala. Não. Mas eu quero aprender mexendo no meu carro. E tal. Vai servir pra você. Mas se vocês tem um sonho de outra coisa. Vai no posto do seu sonho. Eu ensino no vídeo. Eu dou dica pra vocês aí. Outra coisa pessoal. Se vocês aprendem em estado de som. Você não precisa aliviar somente da sua mão de obra. Você pode vender em equipamentos. Você pode vender pela internet. Você produz uma caixa. Compra uma caixa longa. Vocês podem vender pela internet. Vocês podem no futuro estar fazendo um curso igual eu estou fazendo. Vocês podem estar... Tem várias formas que você pode vender em uma loja de som. Você tem uma loja. Você trabalha com isso. Tem várias formas de você trabalhar. Você não precisa... Vamos supor. Você está sem serviço na loja. Você não vai ficar bem assentado aqui. E ficar mexendo no celular. Eu na minha sola vaga. Sabe o que eu faço? Vamos supor. Estou sem serviço. Eu produzo caixa. Estou sem serviço. Vou limpar a loja. Estou sem serviço. Vou limpar as caixas. Conheceram as caixas. Estou sem serviço. Eu tenho material madeiramento em tudo. Eu vou fazer caixa. Estou sem serviço. Anuncia na internet. Tem várias formas de você estar ganhando dinheiro. Não tem só assim. Ah, eu vou ficar esperando. Aí tem a... Eu sempre falo. A espera do milagre. Você não vai ficar... Está barrado. Porque eu começo assim. Tem vez que está bombando e tem vez que parla. Você não vai ficar sentado esperando o cliente. Você nunca vai ver aqui na loja sentado sem fazer nada. Ou eu estou pulindo uma caixa. Ou eu estou limpando. Se não tem encomenda. Ou eu estou anunciando coisa na internet. Ou eu estou fazendo uma série de coisas. Entendeu? Então dá para ganhar dinheiro de várias formas. Pessoal, para quem não sabe onde comprar. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um vídeo meu. Eu postei ontem ou ontem para vocês. Eu já deixei o link abaixo. Se você não está assistindo o vídeo. Se você estiver no celular. Você vira ele de pé. Geralmente fica aqui. Está vendo? Link do meu curso na descrição. O que você vai fazer? Você vai estar clicando aqui. Vai estar clicando no link. Clicou. Já vai abrir a página de vendas. R$98. Você pode parcelar até em 5 vezes. Pessoal, esse pagamento não é feito comigo. Eu quero empresa. Se vocês realmente desistirem do curso. Eles fazem a devolução. Eu garanto para vocês. Então é bem simples. Você vai colocar aqui comprar. Clicou comprar. Aí você vai estar preenchendo aqui. Primeiro dados pessoais. Pagamento. E depois eles agradecem pela compra. Então está meio embaçado aqui a lente. Ah, focalizou. Então você vai digitar seu nome completo. Digita seu e-mail. Por que? Quando você comprar esse curso. Eles vão mandar para você por e-mail. Eles vão mandar. Geralmente eles mandam um link de acesso. Aí, às vezes você vai fazer o pagamento. Eles vão confirmar o pagamento. Para depois enviar o curso. Às vezes você vai comprar o curso. Eles não vão enviar na hora, pessoal. Não é assim. Aguarde um pouco. Eles enviam. Pode ficar tranquilo. Então vocês. Pelo seu e-mail. Vocês vão acompanhar. Eles vão enviar para você. Isso é muito seguro. Tanto é que tem 7 dias para vocês fazerem a devolução. Tá bom? Tá? Então é isso aí. Eu vou colocar a caixinha aqui para tocar. A caixinha ficou bem top. Tchau. Tchau.